As melhores músicas atualizadas, dance-se souber. E passou por 22 a cintura. Dance com a tranca, dance com a emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Olha o disco. Bem mulher. Ela é da sombra e pulmão pra sentar. Ela é da cara que o mal é troco. Pode começar a descer. Vai ver o que é o Rio Crê. Doutor Zó que te faz mexer. Seja no Linza no PPG. E a rede que é isso é da S3. Vai ver o que é o Rio Crê. Doutor Zó que te faz mexer. Seja no Linza no PPG. Pode começar a descer. Os mais bravos do Jotunas são eles. Essa é a união do Jotunas. Os ágeis da votaria. E a de só botar com essa cara de safar. Essa é nova. Pé, eu vou puxar. 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 Ela vê bandido, ela logo se posiciona De quarto ela fica, piroca Ela toma, 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 toma Piroca, toma, 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 toma E aí já tá piando, passa uma roupa na pintada Ela fica, piroca, ela fica, piroca Cabunda, 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 cabunda Se exibindo pra mim, cê tá cabunda, 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 cabunda Dance com tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Olha o disco Ei mulher Ela dança um tempo bom pra sentar Ela gasta que pode proporcionar A cela nem pá É sentado, parou, pego, 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 parou Ela passou, sarrou, gostou, sorriu E o que puta safada quer sentar no meu fuzinho E o que puta safada quer sentar no meu fuzinho Já convocou as faixas Assumiu o bolo Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Peguei a de vinte pra nós embrazar Futa safada, quer se topecer Alguém embora Se apaixonou no trafica Que troca, tire pra gente Os cria da palma te deixe a vontade bebida Futa, futa, futa Futa, futa, futa E senta pra trafica Enquanto eu aperto Futa, futa, futa Futa, 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 futa Futa, 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 futa 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 Futa, 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 futa Futa, 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 futa Obrigado.